O Adalberto Gonçalves fala sobre esse evento que está acontecendo na Casa da Cultura, aqui na cidade de Lagoa Formosa, sobre a extensão de novos técnicos da Hematélicos e falando sobre a genética da mandioca. Adalberto, bom dia. Bom dia. Bom, esse evento, que começou aqui na Lagoa Formosa há 4 anos atrás, a gente fez uma parceria aqui em Brava para trazer testes de novas variedades de mandioca para a região. E o ano passado foi lançado 4 variedades de mandioca para mesas, o Henrique, o Henrique e o Tecalotenas. É o dobro que já tem nas outras amarelas que a gente tem na região. Então, como esse trabalho deu muito certo aqui na Lagoa Formosa, a gente viu por bem compartilhar esse trabalho com todos os colegas da regional. Então, nós estamos aqui hoje com 18 escritórios, em volta até aqui da Lagoa Formosa, para fazer esse treinamento, assim, capacitar eles nessa área do cultivo da mandioca. Porque a mandioca até então, a gente tinha ela como uma cultura de extrativismo. E nada, não é disso. A mandioca hoje era uma cultura. Quando hoje você aduba, trata ela bem, ela te responde bem. Então, aqui na Lagoa Formosa, a gente saiu de 12 toneladas para mais de 24 toneladas de mandioca por hectare. Então, isso mostra que quando você trata ela como uma cultura, ela responde como uma cultura. Então, a gente viu por bem que tem uma bacia que é uma prefeitura muito grande, que é na Lagoa Formosa. A gente agradece a ela muito por isso. E ela, assim, nós estamos distribuindo, assim, não distribuindo, mas compartilhando esse conhecimento para os nossos colegas da EMATER na região. E com isso, vai repasse para novos produtores. Dalberto, inclusive, o pessoal da EMATER trouxe as ramas de mandioca aqui para fazer a demonstração. Justamente. Aqui nós estamos, já temos algumas mandioca já testadas na região. Essas aqui são quatro variedades de mandioca já testadas e lançadas pelo Embrapa. Então, os técnicos já vão levar alguns fechinhos de mandioca para multiplicar ela. Então, são quatro variedades de mandioca. Temos a BR-398, temos a BR-396. Bom, não tem misturado o fecho aqui, mas são quatro variedades de mandioca que já foram testadas, que foram multiplicadas e lançadas pelo Embrapa no ano passado. Então, essa a gente vai compartilhar com os escritórios para multiplicar ela e futuramente sobre os produtores da região. Dalberto, obrigado pelas informações. Obrigado pela discussão.